Bem que podia acreditar, te vejo e falta ao ar Meus olhos podem ver o amor acontecer E não é ilusão, segura minha mão E vamos viajar, pra ver o sol brilhar Pra gente, pra gente Te vejo e falta ao ar Meus olhos podem ver o amor acontecer E não é ilusão, segura minha mão E vamos viajar, pra ver o sol brilhar Pra gente ir Meus olhos podem ver o sol brilhar E não é ilusão, segura minha mão